Um carro ficou completamente destruído depois de pegar fogo na madrugada dessa quarta-feira no leste de Minas. O carro foi registrado na cidade de Caratinga. Do que se trata, hein? Deixa eu chamar o Ronisson Pinheiro. Ô, Ronisson, você tem detalhes sobre essa ocorrência aí? O que é isso, hein, Ronisson? Boa tarde. Oi, Nico. Muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, eram duas horas da madrugada quando o Corpo de Bombeiros de Caratinga foi acionado pela polícia militar para combater um incêndio ou um carro que estava já completamente tomado pelas chamas. É importante frisar aqui, Nico, que felizmente ninguém ficou ferido. Os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam, atuaram ali no combate às chamas por todo o veículo, restando apenas as chamas que saíram ali do tanque de combustível, que vinha do reservatório de combustível, né? Só depois que todo aquele combustível foi queimado para não correr o risco de novas explosões, os trabalhos dos bombeiros foram finalizados. Ainda não se sabe as causas desse incêndio, como tudo começou. E o dono do veículo, Nico, não compareceu ao local durante os trabalhos dos militares do Corpo de Bombeiros. Que susto quem passava na região, né? Tomou. E que prejuízo agora para o dono desse veículo. Nico, eu volto com você. É, Ronerson, por isso que tem que fazer o seguro, viu, Ronerson? Não que você tiver aquele carrão seu, que eu estou sabendo que você ouviu, eu vi lá você pesquisando, tá? No seu notebook. É comprando aquele carrão que você vai comprar lá. Nossa, viu o carro que ele está pesquisando? Nossa, meu Deus. Tem que fazer o seguro, Ronerson. Tem que fazer o seguro. Se não, se lasca, viu? E deixar a gente andar no seu carro também. Se não, nós não pede Deus para te abençoar, não. Nós somos rancorosos.